Amanhã, em comissão especial, os deputados devem votar o relatório do deputado Onyx Lorenzoni, que já foi entrevistado aqui, já defendeu o relatório aqui e também está ligado àquilo que o doutor Felipe Locke falou agora há pouquinho aqui para a gente, ou seja, medidas contra a corrupção. Porém, nós vimos aqui informações publicadas no Estadão, que mostram que ainda deve rolar muita água por debaixo dessa ponte. Nós estamos atentos, todo mundo está atento, né? E como disse o doutor Felipe aqui, a gente precisa ficar muito atento para ver se eles não vão colocar um jabuti no meio lá do projeto. A votação deveria ter acontecido na semana passada, mas a falta de consenso sobre alguns temas e a invasão de manifestantes no plenário da Câmara deixou tudo para amanhã. A movimentação em Brasília tem sido grande para aprovar esse projeto. Hoje, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, criou uma tropa de choque para tentar manter o texto sem alterações, como no original, criado pelo Ministério Público Federal. Já os líderes partidários mudaram dez integrantes da comissão para conseguir aprovar um texto que deixe os políticos contentes. Para isso, eles pretendem deixar explícito no texto a anistia ao Caixa 2 e a possibilidade de juízes e promotores responderem por crime de responsabilidade. Entre os novos integrantes estão Fausto Pinato, do PP, Nelson Marquezelli, do PTB e José Carlos Araújo, do PR. Olha, nós temos visto aí questões relacionadas à República Brasileira. Gentilmente, o doutor Marcelo Figueiredo, professor de Direito Público da PUC, está aqui conosco, e a gente vai conversar um pouco com ele a respeito desse tema. Professor, boa noite. Obrigado pela gente, Marcelo. Prazer. Como é que vai? Prazer. Tudo bem? A gente tem dito o seguinte, Marcelo, República. O que é República? Explica pra mim. Bom, eu diria que a melhor definição é aquela que vem dos franceses, né? Que a República é o regime da igualdade. República é o regime da igualdade. Todos são iguais perante a lei. Sim. Nem sempre isso de fato ocorre. Principalmente no Brasil, a gente vê hoje exatamente que privilégios, né? De categorias, de castas, de pessoas, etc. Falando em tese, a gente pode entender que alguns se apropriaram da República, privatizaram a República. Eu creio que sim. Eu acho que isso ocorreu de fato. Porque há pessoas ou categorias que têm mais direitos do que as outras, né? Se todos são iguais perante a lei. Veja a questão do foro privilegiado, que você acabou de tratar com o Felipe. Eu sempre fui contrário ao foro privilegiado, eu só admito em situações muito excepcionais. Isso virou uma regra no Brasil. E o resultado? Sei quantos políticos... Parece que 20 mil no total. Exatamente, né? E tantos outros problemas que nós vemos diariamente, essa situação de um desequilíbrio, né? Entre a aposentadoria, por exemplo. Pega a aposentadoria de um trabalhador e a aposentadoria de um servidor público categorizado. Nada contra o servidor ganhar muito bem. Mas essa diferença é abissal. Isso não ocorre em nenhum país democrático do mundo. Então, eu diria que a nossa república tem muito entulho autoritário ainda. Ainda tem? Ah, tem. Mesmo depois de ter passado pela Constituição de 88? Tem, tem. Eu vou lhe dar um exemplo. Não é o melhor exemplo, mas é também um exemplo. Um juiz hoje que é pego por corrupção pode aposentar-se, porque a lei orgânica da maestratura, que é anterior a 88, permite que ele se aposente com vencimentos. Essa é a punição que ele sofre? Pois é, isso não é punição, mas está em vigor essa lei até hoje. O Congresso não alterou essa lei. Isso, no meu modo de ver, é um absurdo. Por quê? Porque essa lei ainda está em vigor. Então, o Brasil ainda tem muitos privilégios. O foro privilegiado, a própria palavra, privilegiado, no meu modo de ver, também é uma excrescência, que foi inspirada no regime inglês do século XVIII, XIX, mas que não existe mais. Na Inglaterra não existe foro privilegiado. O presidente da França saiu do seu mandato, o Sarkozy, no dia seguinte ele era processado, foi processado. Porque havia aquele escândalo da L'Oreal, etc. Você lembra? Bom, o Bill Clinton foi processado por um juiz em primeira instância. Exatamente. E julgado. Exatamente. Podia ter perdido o mandato ali. O que se alega é que há muita influência nas cidades, sobretudo nas cidades pequenas, o juiz joga futebol com o promotor, o promotor joga com o advogado, etc. Então, não haveria uma isenção suficiente. Mas esse argumento já está superado. Quer dizer, me parece que a melhor garantia é a garantia das várias instâncias do judiciário. Primeiro grau, segundo grau, tribunal superior. Quer dizer, não há razão, realmente, salvo um ou outro caso, para o foro privilegiado. Mas essa nossa república também é aquela república dos recursos, não é isso? Sim. Nós mesmo tivemos um colega aí que matou a namorada, confessou que matou a namorada, e ficou um tempão em liberdade, só a recursão. A outra aí que participou da construção do fórum, que fica bem aqui atrás da Record, ficou 28 anos, sei lá quantos anos. Exato. Quer dizer, e agora parece que acabou isso. É. Com essa decisão do Supremo ou não? Veja, depende. Depende. Pode ser que o Supremo volte atrás. Ah, pode voltar atrás? Eu não acredito, não. Não acredito. Veja, como foi um primeiro caso, depois um segundo caso, mas ainda há uma certa polêmica no Supremo, não está pacificado. Pessoalmente, eu acredito que isso é sem volta, salvo se a Constituição for alterada, novamente. Mas, de qualquer maneira, isso é um outro problema, quer dizer, é uma outra questão. Muito polêmica, porque o que se garante é que as pessoas sejam julgadas por um órgão colegiado, ao menos, para que um juiz, se errar a decisão, possa ser corrigido, reformado pela segunda instância. A questão é que o Brasil, vamos dizer assim, construiu um modelo em 88 extremamente garantista, extremamente protetivo. E isso tem levado a algumas distorções, como é o caso da impunidade que nós vimos hoje aqui, que você debateu muito bem. Me parece que, em princípio, o próprio Congresso deveria alterar a Constituição para que, a partir da segunda instância, fosse a qualquer pessoa condenada, Começasse a cumprir a pena. Executasse a decisão. E aí pode ir lá nas instâncias superiores para tentar recurso em cima. Mas já cumprindo pena. Eu, pessoalmente, sou favorável a essa decisão, mas não sou favorável a que isso tenha sido decidido pelo Supremo. Entendo. Deveria ter sido decidido pelo Congresso Nacional. Exato. Entendo. Mas isso é uma outra questão. Mas aí os caras não vão fazer isso. Bom, mas tem que fazer. Marcelo. Tem que fazer. Só se nós pisar no pé deles. Aposentadoria de deputado, senador, né? Dois mandatos, três mandatos, está ganhando aí, sei lá, 20 mil, 30 mil reais, enquanto o INSS paga aposentadoria no teto de 5 mil reais. 7, 5 mil. Então, isso, de fato, não é uma república. Do ponto de vista teórico, tantos privilégios não podem constituir uma república. Agora, eu posso achar que a palavra república é sinônimo democracia ou não? Ou não necessariamente? Não necessariamente. A república pode não ser democrática? Pode ser uma república de fachada, uma república ditatorial. É uma contradição em termos. Porque a república é o regime que tem o consentimento popular, por definição. É o regime da responsabilidade. Eu me lembro do meu professor, Geraldo Ataliba, que publicou um livro magnífico, um clássico até hoje, República e Constituição. E esse livro é um clássico. Todo mundo que passa pela faculdade tem que fichar esse livro, ler esse livro, etc. E ele diz isso textualmente, que a república é o regime da responsabilidade. Todos têm que ser tratados iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Que é o que está na nossa Constituição. Mas, infelizmente, na prática, nós vemos um regime de privilégios. E não só dos políticos, hein? É preciso dizer. Não só, não, não. Tem privilégios em todos os segmentos. O que realmente é lamentável. Tem dúvida. Tem dúvida. Pensei que tinha acabado com a Revolução Francesa. Não, nós temos que fazer uma nova revolução. Uma revolução cabocla. Cabocla. Para que aquelas coisas sejam aplicadas aqui. Para que a igualdade vigore no Brasil. Exatamente. Infelizmente. Igualdade de tratamento. Estou com o assunto muito bem. Marcelo, eu queria pedir que você ficasse mais distante aqui conosco, por favor. O advogado doutor Marcelo Figueiredo, professor de Direito Público da PUC-SP aqui conosco. Marcelo, para que a gente possa, então, ter essa república, há necessidade de uma nova Assembleia Nacional Constituinte? Só emendando essa Constituição é suficiente? Que avaliação você faz? Eu acho que, num primeiro momento, seria interessante algumas emendas constitucionais. Essa, por exemplo, para acabar com o foro privilegiado, eu acho que é fundamental. Amanhã nós convidamos o senador Alvaro Dias para falar aqui sobre isso. É, isso é importante. A reforma política, não há necessidade de emenda constitucional. Basta, por exemplo, que se criasse uma cláusula de barreira para que esse festival de partidos políticos, sem qualquer representação nacional, fosse implementado. Se tentou uma vez e o Supremo derrubou, dizendo que, em princípio, seria antidemocrático não poder criar partido, porque a Constituição fala que é livre a criação dos partidos. Mas, veja, é livre. Mas a realidade do Brasil é... Não há explicação para 40, 50 partidos, né? Não há. Tem o fundo partidário, né? Não, não há explicação racional. Tem o horário na televisão aí. Exato, exatamente. Então você tem o político profissional que vive do partido nanico. Uma coisa é a minoria, que faz parte da democracia. Outra coisa, eu acho que com 10, 12 partidos, por exemplo, sei lá, quantos o povo decidir apoiar, já seria suficiente. Não há necessidade... Porque, se não, você não sabe nem que partido é, né? Você não tem ideia. Mas tem a sigla aí que a gente não sabe qual é. Exatamente, exatamente. Eu não sei, eu fico perguntando. Vira um negócio. Porque aí eu negocio com você, tempo de televisão, eu faço uma associação, uma coligação, etc. Isso só atrapalha o eleitor. A outra questão, que é o voto distrital misto também, que tem que ser implementado, enfim. Uma série de outras questões. Mas nem tudo precisa alterar a Constituição. Reforma política, não necessariamente. Foram privilegiados, sim. Essa questão da segunda instância, eu também creio que sim. Agora, há pontos que são inconstitucionais. Anistia, por exemplo. Anistia de caixa 12, etc. Eu não acredito que isso passe. E se passar, eu creio que o Supremo vai derrubar isso. Porque é de uma imoralidade completa. Marcelo, muito obrigado pela gente de vez. Prazer em vê-lo, hein? Um abraço. Muito obrigado. Um prazer. Bom, com a participação, então, do nosso convidado, né? Eu acho que ficou mais claro, então, pra gente poder entender as questões todas. Você vê que são questões políticas, mas é política com P maiúsculo. Daí o nome de república, né? A gente tem que entender como é que funciona esse negócio todo. Pra gente poder participar, pra gente fazer a parte. Como ele lembrou, república é a forma de governo dos iguais. Não é isso? Já, já a gente volta.